Você já ouviu falar de alguma mulher que tenha participado da independência do Brasil? Talvez você já tenha ouvido falar da Imperatriz Leopoldina, ou então da Maria Quitéria, mas você sabe o que essas mulheres fizeram para a independência? Será que não existiram outras mulheres que lutaram pela independência do Brasil além delas? Esse é o segundo vídeo da série do Bicentenário da Independência do Brasil que nós estamos fazendo aqui no Historiar-se. Caso você não tenha visto o primeiro, ele vai estar linkado aqui embaixo ou nos cards. Ele está babado, então corre lá para dar uma olhada. Além disso, nós temos agora duas parcerias nesse projeto. Agora nós participamos do Portal do Bicentenário, que é um site muito legal, que aglutina algumas iniciativas em relação ao Bicentenário da Independência do Brasil. Eles vão legendar todos os nossos vídeos para libras e inserir a tradução de libras aqui. E nós também vamos divulgar muitos dos materiais deles nas nossas redes sociais. Então caso você não nos siga ou não conheça o Portal do Bicentenário, aqui embaixo na descrição você também vai achar os caminhos para seguir essas redes. No vídeo passado eu indiquei o livro Independência do Brasil, do João Paulo Pimenta, que foi publicado pela Editora Contexto esse ano para participar do debate público sobre a Independência do Brasil. Agora a Editora Contexto é nossa parceira nesse projeto. E caso você queira comprar esse livro ou qualquer um dos outros livros do catálogo da editora, basta ir no link aqui embaixo e comprá-los com o nosso cupom de desconto especial, que é o Historiar-se 20, para ganhar 20% de desconto. Bom, mas vamos voltar para o nosso tema de hoje. Afinal de contas, mulheres participaram da Independência do Brasil? Como eu falei no primeiro vídeo, a escolha de eleger o Dom Pedro como herói nacional da Independência do país, ela implicou numa série de apagamentos e silenciamentos de outras personalidades que participaram do processo de Independência. Ainda assim, a nossa emancipação foi feita por muitas pessoas, dentre elas, sim, mulheres, pessoas pobres, negros e assim por diante. Vamos começar pelo caso que talvez seja o mais óbvio, que é o da Princesa Leopoldina, então esposa de Dom Pedro I, que depois se tornou Imperatriz Leopoldina com a Independência do Brasil. A Leopoldina foi regente em momentos importantes em que o Dom Pedro se ausentou, e ela, junto com o Conselho de Ministros do Dom Pedro, receberam uma série de cartas, ofícios, enfim, de Portugal, e também as responderam por meio de outras cartas e ofícios que tratavam dessa questão de emancipação política do Brasil. Além disso, ela era muito favorável à Independência do Brasil, e isso pode ser visto por várias cartas que ela trocou com outras pessoas. Em correspondência com o pai dela, por exemplo, a Leopoldina manifesta um grande medo de que o Pedro não tivesse feito Independência e que o Brasil, então, fosse tomado por um processo revolucionário como o que aconteceu na França. A ideia, então, era de fazer a Independência antes que o povo o fizesse. Isso porque nós não podemos esquecer a Leopoldina era da casa dos Habsburgo, que é uma família muito conhecida da Europa do Antigo Regime e que muito marcada pelo absolutismo. Então ela tinha muito medo da onda revolucionária francesa chegar ao Brasil e destronar a ela e destronar o seu marido. Por conta disso, ela tentou convencer o Dom Pedro em vários momentos, segundo ela mesmo diz, para realizar essa Independência e trabalhou na sua rede de contatos para espalhar essa ideia. Antes e durante o processo da Independência, também foram muito importantes a distribuição de folhetos sobre a Independência, especialmente nas cidades grandes do Brasil, como Rio de Janeiro e Salvador. Esses folhetos falavam sobre a Independência, sobre a emancipação de Portugal, sobre o direito dos brasileiros e etc. E tem um artigo muito interessante, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, da Lúcia Neves, em que ela argumenta que alguns desses panfletos eram de autoria feminina, porém de autoria anônima, vale dizer. Já com o início das movimentações da Independência, houve um grupo de mulheres letradas que escreveu e assinou uma carta endereçada ao Dom Pedro I, pedindo clemência para os seus maridos, para que eles, que eram portugueses, não fossem expulsos do território brasileiro. Apesar de essa carta não ter influenciado a abertura do Brasil, no caso da Independência, ela é interessante para a gente analisar a balança de poder que era necessário fazer no país jovem, como o Brasil, que tinha que lidar com a sua herança portuguesa. Sendo que o próprio imperador era português, né? Claro. Mas tanto no caso da Leopoldina, quanto dos folhetos, nós estamos falando de mulheres de uma certa classe social. Isso porque, além da princesa, pouquíssimas mulheres tinham acesso ao letramento, e as mulheres que tinham acesso ao letramento com frequência eram das elites. Mas mesmo no caso dessas mulheres letradas, não foi restrito ao ambiente literário, à participação feminina. E um exemplo grande disso é o da Maria Quitéria, que é considerada uma heroína da Independência, e que tinha um padrão de vida relativamente bom por ser filha de fazendeiros lá na Bahia. Entre 1822 e 1823, a Bahia foi tomada por combates da Independência do Brasil, na medida em que os baianos queriam expulsar os portugueses que resistiam à Independência do Brasil lá na região. Nesse contexto, a Maria Quitéria queria ingressar no Exército da Libertação Brasileiro, mas não podia fazer isso porque ela era uma mulher e o Exército aceitava apenas homens. Por conta disso, então, a Maria Quitéria passou a utilizar roupas masculinas e ingressou no Exército da Libertação como o Soldado Medeiros. Esse Soldado Medeiros participou de várias batalhas, de várias vitórias, e passou a acumular um saldo positivo em relação à sua figura e à sua presença nos campos de batalha. Quando acabou a Batalha pela Independência em 1823 e a identidade da Maria Quitéria foi descoberta, ela foi levada ao Rio de Janeiro, na presença do Imperador, onde ela ganhou uma insígnia muito importante, que é a insígnia Cavalheiros da Imperial Ordem Cruzeiro. e ela também ganhou o direito de utilizar a saia na sua roupa do Exército, uma vez que ela era uma mulher e, portanto, segundo os padrões da época, deveria usar saia. Essa saia, inclusive, é retratada em muitos dos quadros famosos em que ela aparece, ou então das esculturas em que ela aparece, e, apesar dessa figura pública construída em torno dela, a Maria Quitéria morreu na pobreza. Mas quando ela era representada nessas pinturas e nessas estátuas, com frequência era de forma a enfatizar o seu patriotismo, porque ela seria uma figura que abandonou tudo, inclusive a sua própria identidade, para lutar pelo Brasil. Então tinha esse enredo romântico em relação à sua participação militar no processo de independência. Além da Maria Quitéria, a gente pode buscar a participação feminina também em classes mais baixas. E aí nós temos uma figura muito importante de uma mulher negra, que é a Maria Filipe de Oliveira. Acredita-se que ela era ou marisqueira ou esposa de pescador na região da Bahia, e ela liderou um grupo de resistência contra os portugueses em uma localidade específica da Bahia. Na ilha de Itaparica, ela e o grupo de mulheres que ela liderava queimaram, gente, 42 navios portugueses, tá? 42 navios portugueses, segundo o que se conta, porque elas os enganaram. Elas teriam ido em direção aos navios, enganando os homens, fazendo poses sedutoras, enfim. Quando chegaram perto deles, bateram nos rostos deles com uma planta aqui que é chamada de cansação, que é uma planta local que dá ardência nos olhos e coceira. E enquanto eles estavam se livrando da ardência e da coceira, elas jogaram as tochas nos navios e conseguiram atear fogo a 42 navios portugueses que resistiam contra a independência do Brasil na Bahia. Apesar da sua presença impactante, a Maria Filipe de Oliveira só se tornou parte dos homenageados desse panteão da independência em 2007. E se trata de uma comemoração baiana e não nacional que diz respeito ao dia 2 de julho, que é o dia em que a Bahia teria expulso oficialmente os portugueses e declarado, então, a sua independência. Bom, pessoal, foi esse o vídeo. A gente espera que vocês tenham gostado. A ideia era trazer uma visão mais panorâmica em relação à participação feminina na independência do Brasil. Os links para mais informações estarão aqui embaixo, junto com as nossas redes sociais. Então, não deixe de ir lá conferir. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.